Nesse mercado cada vez mais competitivo em que vivemos, o branding tem se tornado mais importante do que nunca para criar uma percepção positiva e distinta sobre a empresa na mente dos consumidores. Mas como ter alta performance nesse tema tão subjetivo? Nessa semana, nós vamos debater exatamente sobre isso e nossa convidada é a Marcela Rezende, executiva com mais de 20 anos de experiência como executiva de marketing e branding na França, México e Estados Unidos para empresas como L'Oreal, Bacardi e Alpargatas e atualmente vice-presidente de marketing da Madeira Madeira, a maior marketplace de imóveis e decoração do país. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas, divulgado toda terça às 19h, que levanta a tua régua sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para começar, queria dar boas-vindas aqui à Marcela. Como é que você está, Marcela? Olá, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Lius. Obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui para poder bater esse papo com vocês. Prazer é todo nosso. Lius, como é que você está? Tudo bem também? Tudo certo, Rodrigo e Marcelo. Um prazer estar te recebendo aqui, viu? Teu currículo fala por si só, né? Eu estou bem empolgado para a gente bater esse papo contigo e te ouvir, viu? Bacana, bora lá. Esse tema é espetacular. Inclusive agora com a questão da LGPD restringindo o uso de dados, eu, na minha modesta opinião, acho que o branding e a redes sociais e gestão de redes sociais vai ser o subsistema do marketing mais relevante para nos próximos anos. Então, eu estou bem animado para entender tudo sobre isso. Muito bem. Marcela, para a gente começar, te apresentamos aqui como executiva, né? Porque você tem uma carreira brilhante, mas você é bem mais do que isso, né? Você é investidora, anjo, você é mentora. Então, conta um pouquinho mais sobre você para dar o tom aqui de quem que vai estar passando esse conteúdo para a nossa audiência, né? Bacana. Vamos lá. Bem, como você mencionou aí, eu já tenho 20 anos de carreira no marketing. Para me conhecer um pouquinho melhor, eu fiz SPM e na sequência ali fiz marketing e já entrei ali, eu estava no segundo período da faculdade, eu entrei na L'Oreal. E entrei na L'Oreal muito proposital. A professora veio contar um case de marketing com toda a L'Oreal. Quando acabou a aula, eu falei, é lá que eu quero trabalhar. Tinha em 160... Naquela época era uma grande escola do marketing, né? 20 anos atrás, a gente não tinha internet ainda. A L'Oreal era uma grande escola do marketing em 168 países no mundo naquela época e trabalhava, né? Cosmético, uma coisa que mulher ama. A maioria das mulheres, né? E aí passei, ao longo da minha carreira, 12 anos na L'Oreal. Metade desse tempo eu passei no Brasil e a outra metade eu passei em Paris. Então, em 2008, eu fui a primeira gerente de produto a ser expatriada da América Latina para a L'Oreal. E aí eu fiz aqui, eu iniciei uma carreira na L'Oreal, mercado local. Depois eu fui fazer regional, eu cuidava ali de 20 países. Middle East, River Retail, South Africa, América Latina. E depois eu fui cuidar de desenvolvimento. Volto para o Brasil sempre no marketing. Volto porque nas empresas multinacionais, geralmente o marketing é quebrado. Como você tem... Até para garantir uma consistência de branding, isso é uma das coisas que a gente vai falar ao longo do nosso papo. Para garantir essa consistência do branding, eles quebram as equipes de marketing, equipe global, regional e local. Para você ter certeza que você tem a mesma mensagem em absolutamente todas as pontas e todos os países. Desde o momento que o produto é feito lá fora, no caso da L'Oreal, o desenvolvimento, ou ele senta na França, ou ele senta em Nova York. Mas todos os países, todos os 168 países têm exatamente a mesma linguagem, a mesma maneira de se comunicar. Que é um dos pilares do branding, que a gente vai estar falando aqui. E aí, depois, eu voltei ao Brasil em 2013. Na sequência, fui para Esteloder. E aí, virei diretora de marketing para a MAC da América Latina. Fiquei nesse período lá um ano. Recebi um convite da Bacardi. Fui para Bacardi. Bacardi é uma empresa de capital fechado, de bebida. Dona da Grey Goose, Bombay, Sapphire, Tequila Patron. Fiquei nessa cadeira sentando no Brasil durante um ano. Eles me convidaram para ir para o México. E aí, fui para o México. Naquela época, eu namorava o meu marido. Falei, eu vou, mas eu não vou conseguir morar no México. Eu preciso voltar uma semana para o Brasil. Eles falaram fechado. Você fica três semanas lá, uma no Brasil. E aí, eu ficava no México cuidando de um escopo regional. De ir para a Bacardi. Cuidando de Bacardi Rum. E vinha uma... Então, eu ficava sentada lá três semanas. E vinha para o Brasil uma semana por mês. Fiquei nessa vida durante o ano. Foi quando eles me convidaram para ir para Nova York. Como é que a Bacardi faz inovação no mercado? Para você fazer inovação no mercado de bebida, é muito difícil. A maioria dos líquidos, né? Eles envelhecem durante 20, 30, 40 anos. Então, é muito difícil uma empresa criar essas marcas e envelhecer esses líquidos. Então, o que eles fazem? Eles investem em empresas pequenas. A maioria delas são empresas familiares. Que existem há anos e estão fazendo isso há anos. E aí, eles têm... Nesse investimento, eles têm a primeira opção de compra. Quando o dono, o fundador, quer vender. E a Bacardi investe em várias e tem a primeira opção de compra. Nesse caso, eles investiram em cachaça Leblon. E compraram cachaça Leblon. E me convidaram para ir para Nova York. E sentar na cadeira do founder e do CEO da companhia. E aí, o que eles fazem? Normalmente, quando eles compram, eles pegam um executivo da companhia. E colocam cuidando dessa marca como um todo. Nesse meio tempo, eu fui para Nova York. E aí, fiquei nessa mesma... Meu marido morava no Brasil. E eu falei, vou continuar no mesmo esquema. Fiquei nessa mesma vida. Durante quatro anos. Eu tinha equipe na Europa. Tinha equipe nos Estados Unidos inteiros. E tinha equipe no Brasil. Então, aí eu não fazia só marketing. Eu fazia full P&L. Eu fiquei durante quatro anos ali. Nesse meio tempo, também fui convidada para fazer um programa de Harvard. A convite da Bacardi. Que é aquele OPM em um formato menor. Que dura durante dois anos. Você vai para Boston de seis em seis meses. E aí, quando foi no ano de 2019... Final de 2019, na verdade, não. Meio de 2019, julho. A Alpagatas me liga e me convida para voltar para o Brasil. Para eu cuidar de Boston e de Mizuno. Naquela época, eu estava grávida de três meses. E estava decidindo. Bacardi não sabia ainda. E eu estava decidindo se eu ia morar em Nova York ou se eu ia morar... Se eu ia ter meu filho em Nova York ou no Brasil. Porque meu marido sentava aqui e eu estava em Nova York. A gente tinha duas casas. A gente ficou durante quatro anos ali. Aí, em Nova York... Quando eu morava no México, eu morava num hotel. E em Nova York, não. Eu, efetivamente, tinha uma casa. Então, eu tinha uma casa no Brasil e uma casa lá. E aí, acabou que eu falei com eles. Eu falei, olha, vocês estão me ligando. Mas eu estou grávida. De três meses. Eles não vão querer me contratar. Vocês podem buscar um outro profissional. Eles, não, não. A gente te conhece. A gente vai te contratar grávida. Isso não é um problema. Me repatriaram para o Brasil com seis meses de gravidez. Eu voltei em outubro de 2019. Trabalhei durante três meses. Tive o Pedro. Entrei de licença maternidade. Começou a pandemia. Durante a pandemia, eu estava em casa. Eu falei, o que eu vou fazer? Deixa eu entender o que aconteceu com o Brasil durante esses dez anos que eu passei fora. Conheci um monte de empreendedores. Entendi que o mundo de empreendedorismo no Brasil era outro, desde o dia que eu saí daqui até o dia que eu voltei. Que estava explodindo essa questão de startup. O movimento que aconteceu nos Estados Unidos. Que eu vivi muito disso com a compra de Leblon ali com os founders e outros founders ali. Que a gente tinha um grupo que trocava bastante. E aí, eu decidi começar a fazer mentoria. Me convidaram para uma mentoria. Outra, aceitei borde. E acabei entrando no meu primeiro investimento anjo. Dali, a gente me abriu uma porta absurda. Um mundo que, assim... O que me trouxe aqui nos últimos 20 anos não vai me levar nos próximos 20. E aí, eu decidi ali que eu queria aprender com essa turma. Porque a maneira de fazer negócio é totalmente diferente de como a gente está dentro de uma multinacional. E aí, comecei a investir em outras empresas. Chamando para fazer mentoria. Fui convidada pelo G4 para virar mentora. Liga a convite do Tales, do Alfredo e do Nardon. Então, comecei a sentar em outros boardes. E nesse meio tempo, veio a Madeira Madeira. E aí, me convidaram. Eu nunca tinha trabalhado numa startup antes para fazer branding. E aí, estou... Enfim, já fiz esse move há dois anos. Então, tem dois anos que eu estou trabalhando numa... Madeira Madeira não é mais uma startup. Mas, enfim, numa startup. E aí, fazendo investimento. Anjos sentando em boardes e dando mentoria. Então, esse é um pouco da carreira da Marcela Rezende. Não só como executiva, mas também como investidora e empreendedora. Fantástico. Marcela, então, já dando sequência. Você mencionou que nos últimos dois anos, pós-volta do Brasil, você teve várias trocas com empreendedores. Viu que o mercado nacional já tinha mudado. E aí, eu entro na pergunta. Qual é o papel do branding nesse mundo hiperconectado, multifacetado, mais ágil, com os diferentes ambientes de negócio que a gente está vivendo agora? O que é o branding? Eu acho que primeiro a gente precisa setar ali. Branding é uma construção que nasce de dentro para fora. Tem muita gente que acha que o branding é uma cor e uma logo. Não. Branding, ele começa de... Qual o propósito da companhia? O que eu quero fazer como companhia? Quais são os meus valores e os meus princípios? Qual que é a minha missão? A base do branding responde essa pergunta antes. Depois disso, você vai fazendo toda a construção. A construção de cor, a construção de logo, a construção de tipo de mensagem, qual o seu tom de voz, a construção da sua brand persona, a construção do seu arquétipo. Isso tudo vem depois. Mas antes, você precisa entender qual o papel da companhia no mundo. Então, acho que para a gente setar é isso. E o branding, o que ele faz? Ele nasce de dentro. Ele faz toda essa construção e se apresenta para o consumidor. A maneira como o consumidor percebe isso e identifica que como é a Nike, como é o Nubank, como é o Itaú, isso se chama marca. Então, o fato de você começar de dentro e mostrar aquilo para fora e a maneira como o consumidor... Isso é branding. E como o consumidor percebe e enquadra a sua marca é a marca. Isso identifica como é o Itaú, como é o Nubank, como é a Coca-Cola. Então, branding é isso. E aí, o que acontece? Muitas empresas, Lewis, elas nascem e eu recebo muita pergunta. Marcela, em que momento eu devo investir em branding? E aí eu falo, o cara quando está começando, empreendedor, é muito difícil ele pensar em branding, porque ele primeiro precisa ter um negócio. Então, o que eu geralmente dou de conselho? Testa a sua ideia. Entende se a sua ideia e o seu produto funcionam. Se você vende. Porque não adianta nada você construir um branding maravilhoso se você não for vender. Se ninguém estiver interessado no seu produto ou serviço. Então, a partir do momento que você tem uma ideia, que você colocou ela para vender e que você vê que tem mercado consumidor, seu consumidor está atraído pelaquela oferta que você tem, para, dar dez passos para trás, cria o seu branding e vai adiante. E o que acontece com o branding? O branding, ele direciona as equipes, o branding, ele constrói cultura, o branding, ele te facilita na hora de você construir a tua proposta de valor, de como é que você quer entregar isso. Então, ele proporciona vários fatores no business que você acaba nem notando. E ele é fundamental para fazer com que o consumidor entenda quem é você. Qual que é a tua proposta de valor? Por que você é novo, diferente, melhor do que o teu concorrente? Isso tudo faz parte do branding. E aí, tem muita gente que, putz, não faz e não dá valor para isso, só que também não constrói marca. Ele só vende produto. E você só vender produto hoje no mercado, como você acabou de falar, extremamente competitivo, e cada vez mais, mais difícil economicamente, você não consegue se destacar, o consumidor não vai nem lembrar de você. E uma outra coisa que a gente pode até abordar em uma outra pergunta, mas ele tem três pilares, para mim. Primeiro é o pilar da consistência. Não adianta você falar uma mensagem e falar, mas vou mudar minha logo ano que vem, vou mudar minha logo. Ah, meus funcionários estão cansados de ouvir minha logo. É assim que funciona. Tem que ser lavagem cerebral. A quantidade de estímulo que a gente tem hoje, nosso dia a dia é gigantesca. Se você não tiver aquela mesma mensagem, aquela mesma cor, todos os dias o consumidor não vai, você vai passar despercebido na vida do consumidor. Então você tem que ter consistência na tua mensagem. Frequência. Não adianta você escolher um canal para falar que o teu consumidor aparecer uma vez e nunca mais aparecer. O seu consumidor não vai nem lembrar que você apareceu naquele canal. Então você tem que ter uma frequência. Consistência. Quais são as minhas cores? Como eu passo a minha mensagem? Que tipo de mensagem eu quero levar? Como é que eu falo com o meu consumidor? Então você tem uma consistência, frequência e, por último, cada vez mais importante no nosso dia a dia é uma comunicação humanizada e útil. A quantidade de marca que coloca geladeira ou livro por 10,99. Por isso, você está pegando o consumidor ali no fundo do funil. Você não está trabalhando o consumidor como um todo. Você não está despertando o interesse. Se aquele consumidor não tem o objetivo de te comprar naquele momento, ele não vai nem prestar atenção na sua mensagem. Diferente se você trouxer uma mensagem útil para ele. O que esse livro vai fazer de diferença na sua vida? Quais são os tipos? E o que é a vantagem de ter uma geladeira pequena, média e grande, com duas portas, sem porta, pegando, sabe? Então, a maneira como você traz a mensagem útil para o consumidor vai fazer com que o consumidor link aquela mensagem à tua marca. E, como eu falei, humanizado, porque hoje em dia ninguém quer falar com o robô, né? Então, as pessoas que a gente usa em chatbot para iniciar a conversa, você precisa, até a maneira como você aborda, estar humanizado, porque ninguém aguenta mais falar com máquina. Então, as pessoas querem o trato one-on-one ali, de um a um, uma coisa personalizada, uma coisa mais direcionada. Então, eu diria que a gente tem esses três pilares uma vez que você faz essa construção de dentro para fora, que é o pilar da consistência, da frequência e de uma comunicação humanizada e útil. Interessante. Faz muito sentido. É quase um comportamento religioso. Criar uma seita. Mas isso, gente, não tem como. Se isso está bem construído e vem de dentro para fora, se a empresa tem um propósito claro, se a empresa, se todos os funcionários conhecem, qual é o princípio, qual é a missão da empresa, não tem como dar errado. Vou dar exemplo de case de sucesso. Nubank. É super novo, mas é claro. É claro para todo mundo o que eles querem fazer no mercado e é a mesma mensagem. Eles não mudam. Uma outra que está aí, que é concorrente deles, e está aí há anos. Itaú. É claro. A mensagem do Itaú é clara. O que o Itaú propõe é claro. É tudo muito claro e muito direto. Vou dar um exemplo de uma outra empresa pequena, menor do que os duas que eu acabei de falar. G4 Educação. Que os meninos estão construindo lá. Não sei se vocês já ouviram falar do G4 Educação. Do Alfredo, do Tales e do Erdogan. Perdemos o executivo de vendas para eles lá, inclusive. Perdemos não. Eles buscam a oportunidade lá. Então, eles têm um branding muito bem definido. Eles têm um propósito muito bem. E absolutamente, todos os funcionários, todos os alunos, todo mundo tem claro na cabeça quando eles entram em contato com o G4. Eles já sabem o que é. Então, isso, para mim, são exemplos de empresas que fazem muito e trabalham muito bem o seu branding. Eu achei que você ia falar de um case de uma Harley Davidson da vida. Porque eu acho altamente emblemático que eles construíram um estilo de vida. Sim. É o aspecto religioso que eu mencionei. Tem um estilo de vida atrelado à marca ali que, automaticamente, quando você compra, você passa a fazer parte de um grupo que tem um comportamento, que tem uma roupa parecida, que tem uma forma de ver o mundo, que tem aspirações, que tem... É um negócio bem emblemático, né? Eu me identifico e você me propago. Desculpa, segue. Não, não. Aí, Rodrigo, você acaba entrando na história da comunidade, que é uma outra coisa muito importante hoje em dia. O branding é tão forte que ele acaba criando uma comunidade em torno daquela marca. Onde as pessoas têm meio que ali uma... É uma seita, né? É o que você falou. Harley Davidson é uma seita, né? Agora, eu não sou muito próxima da Harley Davidson, né? Mas eu acho que eles não se atualizaram. Eu acho que eles criaram essa seita e eu não vejo eles, pelo menos do ponto de vista de profissional de marketing, eu não vejo eles recrutando novos consumidores. Eu não vejo eles recrutando novas gerações. Então, o que acontece com isso? Vai chegar uma hora que todo mundo vai morrer. O que vai ser da marca? Mas aí está uma abordagem financista. Talvez... Se bem que a Harley, eu acho que é uma marca de capital aberto, eu não tenho certeza. Mas, às vezes, não é o objetivo perpetuar a marca, necessariamente. Porque a gente vive num mundo e a gente parece que o correto é você ter um negócio que dê lucro ao longo de infinitos tempos, né? Mas pode... Não sei, de novo, se é o caso, né? Mas pode ter uma... Um ideal por trás de... Puxa, isso aqui é quem a gente é, o que a gente quer fazer e ponto. Acabou. E, independente do que acontecer, é isso aqui que vai... É, e nesse caso, eu não sei. É. Mas uma das outras coisas do branding é isso. Um outro ponto importante do branding aqui é toda vez que você cria, né? Você nasce de dentro para fora, você vai criando maneiras de falar com o teu consumidor e vai criando essa imagem de marca na cabeça do consumidor. Você precisa fazer checkpoints para entender se aquilo que você está falando é aquilo que você quer que eles entendam. Então, vira e mexe, você precisa checar através de pesquisa, através de conversa com os consumidores, através de... Para checar se aquele branding que você está construindo é exatamente da maneira como você quer construir. E um outro ponto é evoluir conforme o mundo vai mudando. Porque os canais mudaram, a maneira de falar mudou, a maneira de consumir mudou. Então, é muito importante para que as empresas se adequem a esse novo mundo, que aí entra no caso de Harley Davidson. Eu também não sei se o caso deles é acabar com a marca em algum momento ou não. Mas, hoje, eu não vejo o Harley Davidson fazendo um movimento de recrutar e se atualizar nesse novo mundo, entendeu? E, Marcela, eu queria dar um zoom bem grande nessa parte de boas práticas de branding, que eu acho que é o grande output que a gente pode gerar aqui para a audiência. Então, eu queria reservar um tempo para a gente só destrinchar realmente essas dicas práticas tuas. Mas, antes disso, eu queria fazer um trabalho de contraponto para, nessa questão de case, qual que você diria que é um case de branding de degradação de negócio por um mau uso da marca? Só para criar uma noção de como ele é uma faca dois gumes. Pode ser o principal risco do teu negócio uma má gestão de marca, né? Eu acho que, assim, dar um mau exemplo de marca aqui... Puxa, poxa... Ah, que não... O que eu acho, assim... A gente está falando de banco, tá? Então, a gente falou de dois super cases aqui, que é o Nubank da Visa e Itaú. Vamos pegar o contraponto ali da concorrência. Bradesco e Santander. Não acho que tem um case de branding bem construído. Não acho que são duas marcas que, se você ver um pedaço da logo, ou se você ver a cor da logo, os consumidores automaticamente se identifiquem. Pode ser que sim. Os consumidores que têm... Que sejam correntistas, ou que sejam clientes daquela marca, sim, porque eles estão ali no dia a dia, seja através do aplicativo, seja através da agência, enfim, de e-mail, contato com o telefone. Mas eu não vejo com que essas outras marcas de mercado tocaram tanto os consumidores fortemente como essas duas. Uma que é o Itaú, muito antiga do mercado, que a gente sabe disso, e uma nova que é o Nubank, que nasceu há muito pouco tempo. Então, se você olha ali, para mim, eu acho que o que a gente poderia trazer aqui é como é que duas marcas muito bem feitas, elas se destacam que outras fazem mais ou menos, digamos assim, que eu acho que essa marca que não faz bem feita, a gente nem percebe ela, Rodrigo. E nem eu, como consumidora, percebo ela. Porque ela fica ali no limbo. Entendeu? A gente pode ter tido uma troca com ela, duas trocas, mas ela não ressalta ao nosso visual. Ela não ressalta, poxa, que nem, vou te dar um exemplo, o G4, né? O G4 tem três, quatro anos de vida? Assim, a maneira como eles apresentam, falam, tem todo um playbook. E o... Oi? Eu me lembrei do exemplo do Walmart aqui, né? Porque eu li o livro lá do Sam Walton, né? A biografia. E é uma empresa que se deteriorou ao longo das últimas décadas, né? Depois que o Sam Walton morreu. É um outro exemplo. Acho que Carrefour, podemos usar o Carrefour também. É, verdade. Outro super exemplo de uma empresa. Mas aí, eu acho que... Ela perde identidade, né? Ela não... Depois que o Sam Walton morreu, que a empresa passou por uma sucessão, eles não têm mais bandeira, né? Não tem uma bandeira clara. Olha, a gente vende isso, esse é o nosso diferencial, esse é o posicionamento. Então, ele virou um business de varejo, de mercado, sem uma coisa amorfa, sem uma forma, né? Total. Mas aí, Rodrigo, eu acho que tem dois pontos aí. E eu acho que a gente vai separar, né? Eu acho que tem a questão do modelo de negócio. Então, eu acho que... Como é que você... Porque aí eu posso falar assim, ah, um case de branding que não deu certo foi a Blockbuster. Mas aí não foi um case de branding, no meu caso, né? Na minha opinião. É um case de negócio que não deu certo. A Kodak. É um case de negócio que não deu certo. Porque ao invés desses caras se atualizarem com o mundo novo, não, eles deixaram o branding morrer por conta da falta de atualização do modelo de negócio com o atual momento, né? Do mundo. Em termos de tecnologia, em termos de... Até a própria concorrência. Então, eu vejo que... Eu acho que a gente precisa... Só quando a gente está avaliando o que é um case que é... Que não deu certo, né? Vamos, digamos assim. Eu acho que a gente tem que só também tentar separar modelo de negócio de branding. Porque uma coisa, ela está muito ligada à outra. Mas eu acho que tem alguns negócios que tiveram, né? Eu acho que no caso de Blockbuster, um super branding na nossa época, naquela época lá, mas o modelo de negócio morreu. A marca é muito forte ainda. Oi? A marca é muito forte ainda, né? O negócio é ruim, mas a marca é extremamente forte. Não, hoje, se você pega uma logo de Blockbuster, é tudo isso, né? É a nova geração na Olimus. É a nova geração. Mas é que é uma relação afetiva. Eu tenho 22 anos. É interessante, né? Porque... E aí, tem um ponto aqui da Blockbuster que eu acho que vale entrar, que é o ritual que a gente tinha lá no passado de interação com a marca, que você cria um vínculo afetivo. Porque a Blockbuster nunca me mandou um presente da minha casa, e o atendente do balcão da Blockbuster que passava os filmes que eu locavo nunca necessariamente estava com um sorriso e com uma mensagem bonita tipo a... de café, desculpa. Agora... Starbucks. Starbucks. Quer dizer, não tinha uma integração da comunicação, uma proposta clara. Só que o próprio ato de ir lá, alocar filme, ter uma experiência com o filme, e aquela ansiedade de, puxa, será que vai ter disponível o filme que eu quero ver? Você tem um ritual de interação que cria um afeto, o impacto da marca na gente, né? E aqui eu tô me arriscando, numa área, eu não sei os nomes adequados aqui, de quais... qual que é a ciência, né? Do branding relacionado a isso, mas a gente tem um vínculo com a Blockbuster muito por causa do ritual que a gente tinha, não necessariamente por causa do... do esforço da marca. Vou te dar um outro exemplo de um case atual. É toda uma questão da experiência. A experiência, ela conta também. Vou te dar um outro exemplo. O mercado livre. Você não tem interação física com ninguém, mas você tem uma experiência de, eu comprei, eu recebi, eu abri o pacote, chegou o meu negócio, chegou no mesmo dia. É um... A sensação não é igual, mas o que ele... O que a marca constrói com o consumidor, que é a experiência, ela é muito parecida. Um é físico e o outro online. Então, você vai... Acaba que o mercado livre, você vai criando ritos com ele, que é aquela história... Aí você vicia. Aí você compra mais um, aí você vai comprar a cera de casa, você compra uma madeira da criança, aí você acaba comprando o açúcar, aí você acaba comprando... E aí você cria essa ligação com o consumidor, que é a mesma história que a gente tinha com a Blockbuster, que era no fim de semana o programa é ir lá, sexta-feira-noite ou no sábado. Fala, vamos lá. Aí você acaba comprando uma pipoquinha, aí tinha aqueles brindes ali na gôndola de saída, tu compra de impulso. E você se organizava para ir no horário que tinha a disponibilidade de filme, que tinha que chegar antes que todo mundo ir lá. Super divertido isso. Fantástico. Eu quero propor um novo tema aqui, Marcelo e Rodrigo. Você mencionou muito sobre a necessidade de humanizar as marcas agora, né? E aí você versou sobre a comunicação, né? A minha provocação para ti é, o passo que você se humaniza a marca, você conecta mais, mas também abre espaço para desconexão também. Ou seja, se humanizou, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, né? Isso é um risco, isso pode ser um erro. Como gerir isso de uma forma inteligente? Você está querendo dizer que a marca se expõe mais a isso? Exatamente, exatamente. Eu não sei, assim, vamos lá, eu discordo de você, eu não acho que a marca se expõe mais. Pelo contrário, eu acho que você aproxima, eu acho que você gera a experiência da blockbuster que o Rodrigo mencionou. Sabe? Você gera aquele cara que está ali no balcão te recebendo, que não necessariamente é o melhor sorriso do mundo, mas ele está ali disponível para você, responde as suas perguntas. Então, eu não acho que afasta, eu, pelo contrário, eu acho que aproxima, eu acho que traz ainda mais consumidores, mas por isso que é muito claro, quando você vai definir ele, quando você faz aquele mergulho interno, no qual que é a sua missão, visão, valores, propósito, a segunda pergunta a responder, que faz parte ali da construção, é quem é meu público-alvo? Porque aí é uma coisa, se você quer trazer todo mundo, você acaba trazendo ninguém. Isso é uma coisa que é fato. E, óbvio que você precisa fazer escolha. Não dá para você falar com homens e mulheres de todas as classes sociais, de todos os níveis econômicos, socioeconômicos, não tem como. Então, você precisa fazer escolha. E aí que entra a sua construção de quem é meu público-alvo e quem são as personas que compram de mim. E quem são as pessoas que me consomem, porque às vezes não necessariamente a persona que consome, é a persona que compra de você. Então, você precisa identificar quem é a pessoa que te compra. Tem um caso muito interessante de uma marca de desodorante nos Estados Unidos, que eles só faziam propaganda para homem e eles não vendiam. E aí eles começaram a entender que a persona deles era uma mulher, porque quem comprava desodorante para o cara era a mulher. E eles mudaram o approach. Bombou de vender. Porque a mulher que comprava desodorante para o marido. E não era o marido que escolhia o desodorante quando ele ia no supermercado fazer compra. Ela fazia a compra do desodorante na compra de mails. Então, tem todo um trabalho de identificação de quem é a minha persona. No final das contas, a minha persona é quem me compra ou quem me consome? Com quem que eu tenho que falar? Então, tem todo um trabalho, antes de você chegar nessa mensagem humanizada, dá até para entender, ô, Liuz, se o seu consumidor, se o seu público-alvo e se a sua brand persona, eles estão aptos a isso. Eles são pessoas que, para eles, uma comunicação humanizada vai ser algo que vai fazer a diferença ou não. Fantástico. Interessante. Então, isso faz parte dessa construção. Eu queria detalhar agora nos três pilares que você mencionou, né? Quer dizer, você falou consistência, frequência e humanização, né? Vamos fazer ao contrário, porque o Liuz... Humanização, pera, e barra comunicação útil. Ah, é verdade. Quando você fala comunicação, não é... Se você for humanizado, mas não for útil para o seu consumidor, não adianta ser... Ah, tá, entendi. Entendi. Achei que estava dentro do humanizado ser útil, porque em relato, por ter empatia atrelada, mas tem razão, são duas coisas separadas, porque fazer humanizado não significa fazer algo que gera valor, tá certo? Vamos começar pelo fim, então, que é a humanização e gerar valor prático, porque daí conecta com a pergunta que você acabou de fazer também. Dá um playbookzinho aqui, você já falou, né, da questão de entender quem que é o público-alvo, né? Acabou de entrar, talvez, num ponto ali, né? Mas fala um pouquinho do playbook ideal para um profissional de branding, ou para um empreendedor, ou para um diretor comercial que queira explorar melhor a oportunidade de gestão de marca, de potencializar a venda via marca, qual que é o playbook para atuar de uma forma humanizada e com valor prático gerado, né? Tá. Eu acho que, assim, em relação... Então, vamos lá. Só dando um passo para trás aqui, depois a gente vai para frente, depois a gente pega esses pilares. Eu acho que dentro dessa... desses três pilares, né, ali que eu falei, comunicação multi-humanizada, aí a gente está falando da frequência, a gente está falando da consistência, a gente tem a base, né? Que é o propósito, a missão, a visão, os princípios e os valores. Essa é a base. Não necessariamente você precisa fazer tudo. Tem gente que tem princípios e tem... ou tem valores. Tem gente que tem missão, a visão, você não precisa fazer todos. Mas aí você precisa dar um norte para a companhia como um todo para o teu negócio, tá? Depois, quando você sobe um pouco, você tem a história do posicionamento. Assim, qual que é a tua proposta de valor? O que você faz de novo, diferente e melhor versus o teu concorrente? Porque se você não conseguir responder isso, você não vai conseguir se destacar ali na hora que você for vender o teu produto. Depois que você conseguir responder disso, você vai para a sua estratégia verbal. Como é que é a sua personalidade? Como é que é o seu tom de voz? Você é próximo? Você é descolado? Você é sério? Você é formal? Como é a forma de falar com essas pessoas? E depois entra na estratégia visual. Qual é a tua logo? Quais são as suas cores? Qual é a tua tipografia? Que tipo de imagem? Como é que visualmente o consumidor vai te identificar e linkar com a tua imagem verbal, né? E isso tudo tem que estar muito atrelado ao teu público-alvo e à tua brand persona, tá? Então, acho que esse seria mais ou menos um framework de como é que você constrói isso, tá? E aí, voltando, vamos pegar o papel agora. Agora vamos destrinchar ali em cima. Quando você está falando sobre comunicação útil e humanizada. Hoje, o maior erro das marcas é que elas falam não necessariamente o que os consumidores estão buscando de informação. Então, é muito simples. Você, assim, busca na internet, né? Até ali no próprio grupo tem ferramentas hoje que você busca o que os consumidores estão buscando de você. E o que os consumidores querem saber do teu negócio. Vou te dar um exemplo. Vou comprar uma geladeira. Às vezes eu falava, compra essa geladeira 10 vezes de R$10,99. Vamos começar a dar informação útil sobre o consumidor, sobre a geladeira. Como é que tipo de geladeira existe no mercado? Por que existe geladeira que só é geladeira ou é metade geladeira ou é metade freezer? Quanto é o consumo de uma geladeira? Quais são as marcas disponíveis? Quais são os tipos de preço disponíveis? E aí você traz como é que você ensina o teu consumidor a comprar aquela geladeira? Ao invés de você só colocar no teu negócio a geladeira e sem ensinar o consumo... Eu acho que a grande sacada é você conseguir gerar valor através de ajuda do teu consumidor para comprar aquela geladeira e uma vez que você engaja, aí você coloca, beleza, geladeira 10 vezes de R$10,99. Só que ao longo da jornada, e não necessariamente por isso que eu falo que é importante fazer o funil inteiro, porque se você só focar no 10 vezes de R$10,99, você só vai pegar o consumidor no fundo do funil no momento que ele está querendo comprar uma geladeira. Vamos supor que o Lewis não quer comprar uma geladeira agora. E ele está ali no Instagram, ele está, enfim, em outra rede social. E aí ele viu... Ah, você não sabe comprar numa geladeira, você... Riscos da geladeira explodir. Confira o que fazer para a sua geladeira não explodir. Ou seja, o que as pessoas estão mais... Se você trouxer alguma coisa irrelevante para ele, interessante, esse ponto foi ótimo. Quais são os riscos da geladeira explodir? Ou seja, todo mundo vai clicar. Todo mundo vai clicar. Ele vai clicar, você como marca vai estar dando aquela informação e ele vai gravar. Poxa, nossa, caramba, esse risco... Ah, empresa tal me mandou isso. Ok. Outro dia, outra informação relevante. Na hora que ele for pensar em comprar a geladeira, ele vai lembrar da marca que deu aquela informação para ele lá atrás. Então, essa é a mudança de mindset. Ao invés de você só focar no consumidor ao longo do fim da jornada, no momento que ele está pronto a fazer uma compra, como é que você cria uma relação com ele ao longo da jornada dele, com as trocas, seja nos pontos físicos, seja nos pontos digitais, informações relevantes para ele? E como é que você sabe disso? Existem ferramentas hoje para você descobrir quais são os principais tópicos que as pessoas estão buscando nas redes sociais ou na internet, ou o chat GPD. Você pode entrar lá e perguntar para ele o que as pessoas mais querem saber sobre geladeira hoje no Brasil. Classe social e idade tanto, eles vão responder. Você não precisa nem de uma ferramenta. Cara, muito interessante esse ponto de fazer branding no fundo de funil, né? Porque eu estou pensando aqui sobre o varejo, né? Que é uma pauta bem atual para a gente. na nossa economia. E como o varejo, ele tem a tendência, ou historicamente, de fazer branding na ponta do funil. Só vou falar uma frase aqui, vocês vão identificar. Quer pagar quanto? É isso. Já sabe qual que é a varejista, mas olha, está lá no fundo do funil, já começa destruindo o valor, parece. Total, mas olha como é que isso também é uma estratégia de marketing. Você gravou isso na cabeça. E todas as vezes que você pensa num item, você vai nessa marca. É, se a estratégia for combate de preço, é um baita de um branding bem feito. Mas num varejo brasileiro, onde a gente tem margens extremamente apertadas, e já tem uma expectativa de um consumidor de pagar barato, se você já seta, eu estou dando uma opinião minha aqui, né? Se você já seta uma expectativa de menor preço, talvez você perca uma oportunidade de criar toda uma estratégia de branding, que pode começar lá no início de um funil, onde você se diferencia por outras coisas que não eu sou mais barato. Total, eu estou contigo. E por isso que eu acho que se você hoje não varia de brasileiro, se você fizer essa diferença, você vai destacar muito mais do que qualquer outra marca. E aí eu estou contigo, porque todo mundo só foca no fundo do funil. E, Marcela, eu vejo que tem uma dificuldade muito grande no meio do funil. Porque eu vejo que as empresas atuam muito bem no topo, muito bem, exagera, e as empresas exageram também. Estou fazendo duas generalizações em uma aqui, horríveis, inclusive que não se aplicam. Mas eu vejo que no topo e no fundo é mais fácil de atuar, porque é mais óbvio, né? Topo, fazer mailing, atrair, chamar atenção, fundo, chute a gol, né? O meio ali que é o mistério, né? E a gente vê na prática pouquíssimas empresas operando bem, que é fazer o cara descer, o lead descer do topo para o fundo, né? Como desenvolver nas empresas, na prática, essa efetividade de uso da comunicação? Porque aqui a gente não está falando de branding só, daí a gente já começou a falar de marketing de conteúdo, está um pouco aqui difuso aqui, porque ele já está se conectando no uso do branding para gerar negócio aqui, né? Então, indo nessa mesma linha do uso prático do branding, né? Como na prática criar essa consciência ou boas práticas de, de fato, ter uma comunicação efetiva e que gere valor para o negócio? E aí, você falou de humanização, que gere valor para o seu cliente também, nesse caso, né? Como criar... Porque, vamos lá, né? Acho que na prática é muito difícil, né? Acho que está quase todo mundo errando nisso, né? Mas aí é tentativa e erro, sabe, Rodrigo? Não existe fórmula mágica. E aí é tentativa e erro do time de criação, das agências, de como é que a gente constrói essa campanha com peças de topo, meio e fundo de funil para a gente ter uma jornada. E muitas marcas constroem ou topo ou fundo, ou só fundo, ou meio ou fundo. Então, acho que é um grande, né? De novo, desafio aqui, por isso que você tem que, né? De várias formas, tentar campanhas criativas distintas, diferente approach, diferentes ângulos de ataque, porque não tem fórmula mágica do sucesso. Aí é tentativa e erro. Aí é você, poxa, eu vou lançar uma campanha para jogar o consumidor no app. O que eu vou fazer para o topo do funil? Poxa, eu vou mostrar ali quais são as vantagens do meu app, a facilidade que ele tem, enfim. Para o meio do funil, aí eu vou mostrar que é muito mais rápido, é mais econômico. E no fundo do funil, assim, só tem coisa aqui para o app. Se você comprar aqui, você só tem cashback no app. Aí eu acho que a ideia aqui é você precisa desenvolver com time criativo campanhas bem delimitadas. Isso aqui vai ser topo, isso aqui vai ser meio, isso aqui vai ser fundo e vamos testar. E aí não tem, aí não tem, de novo, aí não tem fórmula mágica, aí é tentativa e erro, sabe? E aí aquelas campanhas que estão performando mais, você coloca mais grana. Aquelas que estão performando menos, você fala, putz, isso aqui não funcionou, vamos tentar de novo. Eu acho que é um pouco disso. Eu não vejo de 20 anos de mercado aqui em relação a isso, eu também estou aprendendo. Várias vezes, a gente tem muita parceria com o Google e com o Meta, e várias vezes eu peço para a turma, eu falo, gente, traz para a gente aqui para dentro de casa, quais são campanhas best practices de funil inteiro. Não é fácil de fazer, não é uma coisa fácil e óbvia. É muita tentativa e erro, tem muita criação envolvida, tem insight envolvido de o que as pessoas estão buscando, enfim, situação de jornada também. Eu acho que, por isso que eu falo que isso para mim é mais tentativa e erro do que ter uma bala de prata ou um playbook bem redondo, entendeu? Legal, legal, muito bacana, muito bacana. Marcela, dá tempo da nossa última pergunta? Vamos lá, vamos lá. É, porque eu sei que você está com o horário meio apertado aí, né? Vamos lá, temos mais quinto. O papo está bom, o papo está bom. Está ótimo mesmo. O Lewis, faça a última pergunta aqui para a gente fechar com chave de ouro. Eu estava querendo até te perguntar o seguinte, Lewis, você recruta muita, muita gente de branding, né? Pela Forseu ser especializada em vendas de marketing, né? Então, queria até que você desse uma palinha do que o mercado está pedindo nessas cadeiras e que denota um pouco de onde o calo está apertando, né? Quando você fala de uma vaga sênior de branding, o mercado está... Várias empresas diferentes estão pedindo a mesma coisa que o calo está apertando ali. Perfeito. Já sei para onde a gente vai e eu tenho certeza que a Marcela tem lugar de fala aqui. Gestão de marcas globais, Marcela, num mundo em que você tem multinacionais que mandam o playbook dos seus países de origem para o Brasil, né? Mas também tem as peculiaridades locais, né? Eu percebo muito o profissional de marketing tendo que lidar muito bem com isso para que ele tenha alta performance, né? Fala um pouco da tua experiência, aquilo que você orienta, né? Orientaria os profissionais para nesse ecossistema, nesse meio ambiente, né? Performar bem. É, eu acho que... Eu tive muito essa experiência ao longo da minha carreira. Para mim, eu acho que a única forma da gente conseguir fazer isso muito bem feito é ter rigidez. O que eu digo assim, tem alguns códigos da marca que não mudam. Não mudam. Por mais que você vai fazer adaptações locais e precisa ser considerado, isso se chama glocal. Você desenvolve global e ajusta local. Então, essa estratégia glocal, ela vem de tempos, isso não é de hoje. A Loreal entendeu isso lá atrás há muito... Assim, anos luz de várias outras empresas e se deu bem. Mas a única forma para mim de fazer isso é quando você tem esse o que é global muito rígido. Porque se você começar a abrir exceção, dá ruim. Porque, ah, como é que eu posiciono a logo? Como é que eu... Então, eu acho que tem peculiaridades locais que você tem que entender. Vou dar um exemplo, né? Como é o clima do Brasil, como são as consumidoras, como... Aqui é a história do carnaval, a história... Você colocar uma mulher com uma roupa de frio, com um chapéu, não vai falar com a consumidora brasileira. Vai falar assim, mas isso aqui não é para mim. Então, por mais que você posicione a marca, coloque tudo igual, você traz uma mulher brasileira, com cabelo... Normalmente, a mulher brasileira tem cabelo mais comprido, um tom de pele um pouco mais escuro. Ela não usa tantas roupas muito fechadas. Então, você tem que conseguir fazer essa adaptação, mas essa questão de logo, posicionamento, cor, isso tem que manter intacto. Porque senão, você acaba criando uma outra marca e não tem identificação. Depois, a consumidora vai em outro país e vê outra marca. Então, isso eu vejo que é muito importante quando você está fazendo essa descida de marca global para a marca... Como é que uma marca global atua regionalmente? E tem um ponto ali, Rodrigo, eu queria mudar um pouco de assunto só para a gente também trazer. Você estava falando dos profissionais de marketing, o que o profissional de marketing está buscando e tal. O que eu vejo hoje, até fiz uma entrevista recente e me perguntaram qual que é a dica que eu daria para os profissionais de marketing hoje. Entenda de dados. Entenda de performance. Hoje, o mercado carece de profissionais que entendam de branding e sabem navegar no mundo de dados e vice-versa. Hoje, uma das maiores brigas dentro das companhias é performance quer ir para um lado e branding quer ir para o outro. Isso é um erro. As duas equipes precisam caminhar em conjunto. É totalmente complementar. E é muito importante para a equipe de performance entender o quão importante é uma construção de marca e é muito importante para a equipe de branding entender o quão importante um trabalho também de fundo de funil para conversão. e como é que esses dois profissionais usam o dado a favor e constroem algo na mesma direção. Porque eu vejo muito times remando em direções opostas. E não. Eu acho que eles têm que se dar a mão e trabalhar em conjunto. Isso vai gerar uma construção de marca muito mais forte agregando muito mais valor para a empresa e muito mais valor para os consumidores quando recebem a mensagem. É, tem até uma frase que eu tenho repetido bastante que é data science é o novo inglês, né? É isso. É isso. Bom, muito bem. Muito bem. Adorei a conversa, Marcela. Antes de encerrar, eu queria que você comentasse aqui como que as pessoas podem fazer para te encontrar nas redes sociais caso queiram se conectar com você enfim contratar tuas mentorias e etc. Ou receber investimentos teus, né? Legal. Eu tô, eu tô não é mais fácil ir no Instagram Marcela P Rezende com Z Eu sempre respondo as mensagens lá no Instagram enfim eu tenho geração de conteúdo lá também quem quiser me seguir e quem quiser mandar inbox lá eu acho que é mais fácil colocar para lá do que para outras redes sociais porque eu confesso que hoje em dia o LinkedIn eu não tô conseguindo dar muita conta não então é mais fácil direcionar ali para o Instagram Marcela P Rezende com Z Maravilha, Marcela Puxa, muito obrigado mesmo pelo teu tempo dedicação aqui com a nossa conversa adorei o papo para quem está nos acompanhando até aqui chegamos ao final de mais esse episódio se vocês estão precisando recrutar várias vagas de base de pirâmide rápido não deixa de conhecer o Sales Jobs que é a HR Tech da The Force Sales Company que tem revolucionado a forma que as grandes empresas recrutam base de pirâmide por hoje é isso um abraço para Marcela para o Lewis para todos e todas e até o próximo episódio e até o próximo episódio